Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30, na página 123 na Bíblia. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeiro de vinagre uma esponja e, fixando num caniço, isopo, Lá chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado? E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero pedir desculpa aí por erros e falhas de leitura bíblica. Quero pedir desculpa aí por barulho de gente falando alto, às vezes de som, de música, não tem nada a ver com a leitura bíblica. Mas, por conta de barulho, nós não vamos deixar de levar a palavra de Deus ao próximo. E quero agradecer a todos que estão orando conosco no grupo de oração, no canal de oração. Que Deus venha abençoar todos nós e que a paz do Senhor esteja sempre conosco. E que a paz de Cristo venha nos unir, venha nos proteger de todo o mal e perdoar todos os nossos pecados. Hoje, sempre. Amém. Que o Senhor Jesus estarete com a minha casa, da casa de todos os nossos familiares e amigos. E da casa de cada um que está orando conosco, que está buscando a palavra de Deus conosco. Quero agradecer a todos também que estão orando conosco no grupo de oração também. E quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E ative o sininho de notificação. E quem for inscrito, continua inscrito. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.